Estou aqui agora no gabinete do deputado Cássio Soares, nosso deputado, que em pouco tempo já vem fazendo um grande trabalho por Ipuyuna. Ele acabou de destinar para nós uma emenda de um milhão que nós vamos usar para fazer asfalto. E também já acabamos de falar com o diretor do DR, onde o diretor se comprometeu a dar manutenção no desvio para que nossos doentes, nossos alunos possam se locomover tranquilamente até Pozolet. Muito obrigado, deputado. Eu tinha certeza e confiava no trabalho do senhor. Tenho certeza que durante esses quatro anos o senhor vai ser o parceiro que Ipuyuna tanto espera. Muito obrigado. Eu que agradeço, prefeito Helder, todos os moradores de Ipuyuna, da cidade, da zona rural. Nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, a nossa obrigação de fazer o melhor por você. E se a estrada está com esse problema calamitoso, a gente tem que dar condições e alternativas. O desvio, nós cobramos do diretor do DR a boa manutenção do desvio, enquanto a obra não é concluída. Ele pediu 60 dias de prazo para a conclusão das obras e a 459 voltar a funcionar normalmente, atendendo principalmente os estudantes, os doentes que precisam chegar até Pouso Alegre. O prefeito Helder tem me ligado diariamente pedindo ajuda, pedindo a cobrança junto ao governo do Estado. E essa é a nossa obrigação. Além disso, a destinação desses recursos para asfalto na cidade é a minha emenda parlamentar, que é dinheiro do povo que volta para o povo em forma de serviço, em forma de melhorias. Vocês acreditaram em mim nas eleições passadas e agora a minha obrigação é retornar essa confiança em forma de resultados de melhoria de vida. E nada melhor do que as boas parcerias como prefeito competente e equipe competente. Muito obrigado, Puyuno. Valeu.